Fala pessoal, mais uma notícia importante e de última hora aí que Lula vem sofrendo ameaças de deputado que até então considerava da base. Olha só, antes de todos os detalhes dessa informação, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Esboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre o presidente Lula, onde ele sofre pressão de pelo menos 10 deputados no centrão que assinaram a criação do CPMI sobre atos do dia 8 de janeiro. Vejam só, o presidente Lula é alvo de deputados que agora ameaçam investigar o governo com a CPI do 8 de janeiro. Isso se não forem atendidos com os cargos que pleitearam. Bom, ao menos 10 deputados de partidos do centrão, recebidos com portas abertas no Planalto, colocaram seus nomes na lista de apoio à CPMI, que busca investigar a omissão do governo federal nos atos antidemocráticos. Olha só pessoal, a notícia é de hoje, a notícia é de agora. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais notícias e informações de última hora. Olha só, Lula acha que já sou dele, mas não me atende. Preciso mostrar que o buraco é mais embaixo. É nesses deputados que o Planalto mira para tentar retirar assinaturas e inviabilizar a CPMI. Olha aí, ao apresentarem um pedido de abertura em fevereiro, parlamentares bolsonaristas exibiram 32 assinaturas no Senado e 172 na Câmara. Para a instalação da CPMI, são necessárias 27 no Senado e 171 na Câmara. Olha aí pessoal, o que você acha sobre isso? Lula agora se vê em maus lençóis e pode sofrer retaliação. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Isboy, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.